Cadê? Quem é o boludo, boludo? Luciano. Guarda. Guarda o Bluey. Aonde? Vai lá, vai lá, vai lá. Aqui, aqui, aqui. Vai lá, eu confio. Fé, dá lixo aqui. Boa, jogou muito. Essa ward se jogou bem. Que porra é essa? Eu... Como que se chama o nome quando você faz barulho com teu pescoço? Estralou. Isso, estralei demais, bro. Nossa, fez muito barulho. Eu só consigo estralar o pescoço pra direita, não consigo pra esquerda. Acontece com alguém isso aí? Ih, é melhor ser no médico, hein, velho. Quando é isso aí, é sério, geralmente. Você conhece o nome dessa doença, Jove? Mano, eu vou pesquisar aqui, mas isso é verdade, velho. Ah, parem de me entradar, imbecilho aí. Eu tive um amigo que travou o pescoço por uma semana por causa disso. É verdade. É verdade isso. Ele teve que... Não é travar. Eu esqueci o nome do... Tem que colocar aquela faixa branca. Mano. Quando você se caminhar vai no dia de dia, pelo amor de Deus. Não, mas é sério, boludo. Toma cuidado e vai no médico, viu? Aí sim. Alguém me explica por que eu tô de Lucian meio com curara? Com curara? Ô, ô, Xanayana. O nome do Oriana é Xanayana. Xanayana, ué. Cholô, boa, boludo. Não para. Ah, mano, eu não sei o que fazer, tio. Fica em casa, mano. Fica em casa. Já estremei hoje. Nenhuma menina pra dar um rolezinho? Ah, sempre tem, né, mano? Não, 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 não. Calma aí. Aí, o maluco, menino novo, bom, sempre tem. Calma, não é isso, cara? Aí é... Sempre tem, sempre tem. Mas deixa eu terminar de falar, mano. Olha lá, olha lá. Sempre tem. Mas aquela mina, mano, que vai somar de verdade... Aqui vai longe. Tá longe. Aqui vai longe, tá difícil, tá em falta. Vai, boludo, vamos matar ela. Calma, calma, que eu tô quase só olhando a Oriana. Me ajuda aqui, boludo. Boludo! Arrastado! Mano, eu deixei a puta em 20 de HP. Me ajuda... Ah... Irmão, eu deixei a Oriana em 20. 20 de HP, sério, juro pra você. Ah, eu vou fidar esse jogo aqui. Meu, calma, bro, gente. Tita, não. Tô triste, mano. Tô triste, mano. Ah, já titei, já. Me tira, não titei, mas tá... Caraca, ele tá jogando só o que sabe? Não, tá difícil, mano. Mano, ele acertou, se acredita. Ai, ah. O Rastad foi buscar a lança ali também, fez o bait. Boa, boludo. Ai, ah. Ah, mano, gastou flash em night. Ih, já foi... Puta, que páreo. Relaxa, relaxa. O Gilbirone falou na live que tem um pauzão, mas aí lembrei que o Rastad viu o biscoitinho dele. Ah. É, a tru da tru é que mole, a gente tem que, né, jogar as cartas na mesa, né? Ninguém tem o pau grande mole. Ou tem algum mutante no chat? Quase cuspi, velho. Tô manuco. Tô passando mal, velho. Pelo amor de Deus. O único que eu tenho que falar sobre o meu pau é que ele é muito bonito. Tipo, eu tenho o meu pau... Eu também acho que é bonito, mano. Eu tenho o meu pau lisinho, bonito. Com todo respeito às mulheres dos chats aí... Mano, ele é rosinha, ele... Para, por favor. Para aí, não escreva mais. Não escreva mais porque eu vou passar mal. Por favor, Gilbirone. Por favor, não fala mais sobre... Ai, não, não, ele não falou isso, meu Deus. E se serve de complemento, ele é retinho também. Mano, para, por favor. Ele é reto. Para, Gilbirone. Rastadio, me ajuda aí. Mano. Que merda tem o pau reto, Gilbirone. Para aí. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Meu pau veio para a direita, eu acho. Ô, mas o que você tá fazendo? Eu tô tentando ganhar o jogo, velho. Tá difícil. Tô vendo, tô vendo. Ih, trolei. Boa, bela ult. Jogando que sabe. Ô, Jove, ô, Jove. Oi. Que dica que você deu lá para o mano lá do pau de 5 centímetros hoje na live? Eu tinha ido na academia. Nossa, mano. Que ele tem que se destacar nas preliminares, velho. Ele tem que se destacar nas preliminares. Ó, para quem não tá ligado no contexto, o maluco donatou e falou que o pau dele tinha 5 centímetros. Aham. Aí eu falei, pô, mano, seu pau é do tamanho do seu dedo indicador. Tá ligado? Então você tem que se destacar em... E fazer outras coisas. E é a tru dan tru. Correto? Não, não. Mandou bem, mandou bem. Era 5 mole e 7 duro, velho. Não tem como. Oriana tá indo pra lá. Pra lá é aqui? É, é. Ah, então fodeu. Mas eu tô aqui também. Luta, luta. Olha isso, mano. Vai, é tenso, velho. Vai, vai, vai. Eu e tu, eu e tu. Costa. Cala a boca, é pra formar o carrito. Formei os criptos. Ah, tá. My bad, my bad. Não peguei, não peguei. Tá. Não pegou, não fala. Não peguei. My bad. Meu amigo. Que isso? Oh! Mas esse jacks aí, helicóptero do carreira, não finaliza mais os turnos. Olha a live, velho. Fez um ju, 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 ju. Parecia que tinha um spinner, esses spinners. Caralho, hand spinner, jacks. Você conheceu o Isaac Newton, boludo? Não. Sério? Aham, que mexe, cara. Ah, não. Você não sabe quem é o Isaac Newton? Não. Maluco da maçã, velho. Ah, Newton. Ah, Isaac. Eu achei que eu fosse o Insect. Ah, Insect Newton, posso te apresentar aqui agora. Você quer ver? Vai, vai, agora, ao vivo. Eu quero ver o que ele faz. Oh, já começou bem. Lagou, lagou, lagou. Mano, eu queria editar na Disney. Olha o Cleberson. Não, vamos aí, vai. Não perde a viagem. Vai, Rastadis. Tô aqui, tô aqui. Eita, porra, olha a mobilidade que eu tenho. E aí? Meu, bonita, bonita. Linda bola. Meu. Fiz o bait, fiz o bait. Double kill, double kill no mínimo. Caralho, o Insect maravilhoso, mano. Não, ali foi pra trazer os mais jogadores pra jogar. Ah, velho. Nossa, mas aí jogou demais, Pimp. Cara, tem uma pessoa me ligando. WTF? Você viu, Jovem? Aqui cada um já vai pensar. Ficou bem, não, imagina. Olha. Antes do Chaco, eu jogava de lixo. Olá, 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 olá. WTF? Velho, minha irmã tá me ligando. Uou! Mano, deixa uma kill, pedaço de aposentado. Ah, cala a boca. Tô 2-5, imbecil. Deixa uma kill, porra. Ah, mas aí você tá 2-5, o que você quer? Não, tô 2-5 porque o meu jungler, um cocô de gato, um morocheco fugido, titador, filha da puta do caralho. Morre não. Quase morri. Quase, quase. Aí, pra você ir arrastado. Mãe! Ô! Chora aí, né? Aí, cacete alado. Vamos, vamos, Hernan, vamos, Hernan, vamos, Hernan. Mas agora é sério, velho. Eu já tô um mês se beijando a boca, tipo. Se beijar, mano. Pelo amor de Deus, Jove, vai virar padre? Aê! Correu. Um mês se beijando a boca. Aí, Jove, olha esse Isaac aí que eu fiz. Não, mas... Ah! Tá tendo atualização só no Jason. Será que é? Mano, pelo amor de Deus, velho. Meu amigo, esse Lucian mid não faz nada. Você tá de sacanagem comigo, não é mesmo? Não. É muito, mano. Do momento, tá ligado? Correu, Rastado. Correu. Correu, brother. Se o outro é que nem um cocô em minha culpa agora. Deus existe. Digita o 4. Não. Corre. Cara, tu morreu. Ele tá nível 18 quase, velho. Meu amigo. Caramba, perdeu o seu jogo. GG. Ainda não. Eu tô vivo. Posto quanto que eu defendo? Posto 10 dólares. Pronto. Se eles não derem GG agora, é 10 dólares, né? E se deram é 10 pra mim. Não, aí não. Não falei isso? Não, 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 não. Fica, não é 10 dólares. Sai sim, já tenho miniatura de 50 de mania, galera. Woo! Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. E aí, dois. Obrigado. Obrigado.